No carro que ficou estacionado ao lado do HUT, quando foi surpreendido com outro veículo que tentou entrar na rua e acabou batendo no carro do aposentado. Ao descer para entender a situação, Natan Vieira Coelho foi recebido com disparos de revolve que acabaram atingindo a região do tórax. A vítima já foi submetida a uma cirurgia para desalojar a bala, que constava no veículo do atirador, bate com informações de uma motocicleta. Meu primo, que é o filho dele que estava, disse que foi...